HOTLINE MIAMI Estou aqui pra te dizer como matar pessoas Este jogo é controlado com o analógico esquerdo e direito Pressione RB para socar e mire na cara Uma vez que você surra alguém, tem que acabar com ele Para fazer isso, você deve pressionar o botão A, entendeu? RB para dar um soco e A para acabar com ele Você me entende? Não estrague tudo Ok, agora você deve tentar matar o próximo cara Mas use o taco no quarto vermelho, aqui ó Pressione RB quando estiver perto para pegá-lo Pressione RB para golpear Isso então na sua cabeça dura, hein? RB para pegá-lo e RB para golpear Você está escutando, então vamos lá Muito bem, então vamos passar Então vamos passar para as armas, ok? Você deve pegar a pistola na sala azul Você faz do mesmo jeito que fez quando pegou o taco Você precisa pressionar RB e você consegue fazer isso RT para procurar inimigos fora do seu campo de visão Isso é muito útil para evitar que te mata Você pode pressionar para mirar nos inimigos, tá? Apenas certifique de colocar sua mira sobre os inimigos RB para pegar e RT para olhar RB para atirar e RT para mirar no objetivo Agora vai em frente e machucar na sala amarela Ok, isso resume mais ou menos o básico No entanto, sempre há mais truques que aprender Você pode amassar qualquer arma que você pegar Pressione RB Você pode usar portas para derrubar o inimigo As armas são muito barulhentas e podem chamar a atenção dos seus inimigos Então planeje seus movimentos e use armas brancas quando puder Não tem jeito, você vai acabar se matando mesmo, não é mesmo? Esse jogo é tenso porque tem momentos em que você morre muito Então vamos lá A trilha sonora é absurda É, quem temos aqui? Ah, você não sabe quem é você? Talvez devêssemos deixar assim como está Mas eu conheço você Olhe para o seu rosto, já nos encontramos Não é mesmo? Eu não conheço você Por que você está aqui? Você não é convidado meu Você quer mesmo que eu revele quem você é? Conhecer alguém significa Conhecer as ações de uma pessoa Você tem feito algumas coisas terríveis Você não se lembra de mim? Eu vou dar uma dica Será que o dia 3 de abril lembra algo para você? Acho que foi o dia de nosso primeiro encontro Parece que você pode estar lembrando de algo Ok Deixe o alvo no local F32 Daqui que ele cheia O fracasso é inadmissível Estaremos observando você Tá bom Esse jogo é inspirado também em Drive O filme e o livro, né? Parece que tem um lance de máscara e tal É bem novo O metrô Aqui, ó Aqui, ó Poucas ideias Poucas ideias Poucas ideias Poucas ideias Poucas ideias Aqui, ó E aí Tá É, se ele vem Igual o carro Agora vai começar a vir todo mundo Já viu, rapaziada Ah não Vou ter que levar a maleta mesmo, né? Vou levar a maleta, pô Ó Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá O que é que está aí? Eu posso ouvir você. Eu sei que você está aí. Olha essa música, olha essa música. Está maluco essa música do surf. Nota A, cagada. Olha a máscara, Ramsus. Oi cara, você sumiu? Pensei que algo poderia ter acontecido com você. Você parecia muito triste por perder sua namorada. Não lembro de ter visto você depois que... Talvez devêssemos falar sobre outra coisa. Então, vamos comer algo? Que tal? Ah, não se preocupe com isso, é por conta da casa. Bom te ver, tenha uma boa noite. Ok, né? Me deu por conta da casa ali e tal. O outro já viu. Não sei se você... O final é Florida. Preciso receber uma mensagem. Olá, é a Linda. Preciso de uma babá. Imediatamente. Tem algumas crianças que precisam ser disciplinadas. Aqui estou na Ace 7th Street. Não deixe de ter uma longa conversa com eles. Eu realmente preciso de alguém para dar um jeito. Nesses festinhos. É como da última vez. Seja discreto. E cada máscara que você vai ganhando aqui. Tem uma habilidade diferente. Dar uma paradinha diferente para você. Primeiro capítulo. Não fale. Ó, por exemplo. Bom em desvendar segredos. Ah. Vamos pôr. Só para desencargar. Opa. Olha o cara de duas aqui também. Olha o cara de arma ali. Beleza. Opa. Está vivo não. Eu peguei aquele segredo daquele T. Mas é colecionável. Tipo. Para quem vai... Fazer tudo né. 100% quase. Essa música é absurda. Mas tem uma música aqui que nossa. Desse jogo. Várias né. Mas tem uma que nossa senhora. Tony. Eu acho que essa daí dá soco forte. Alguma coisa assim. Oi. Seja bem vindo. Ah. Você não precisa pedir. Sua pizza já está pronta. Senti que você estava vindo para cá. Bem. Vamos deixar assim por enquanto. Não é? Não se preocupe com o pagamento. É por conta da casa. Oh. Pizza não. Faz muito tempo que eu não como uma pizza. Na vida né. Bom demais. Ah. 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 Ok. Você tem uma nova mensagem. Aqui é o Thomas da clínica de Metadona. Nós temos uma hora marcada para você essa noite. Nós estamos na 1184 Street. Apartamento 105. Não se preocupe. Nós sabemos que descrição é importante para os nossos clientes. Clic. Clic. Discreto né. Discreto né. Sem fazer muito alargem. Não tem o mesmo modelo. Overdose. Doido. Ok. Deixa eu ver. Punhos de furo. É esse aqui. Esse aqui deixa o soco muito mais forte. É isso mesmo viu. Deixa eu ver como está aqui. Ahn. Eu gosto. Eu gosto. Ah. Não. Ah o vidro. Boa. Pá. Aqui. Aqui o bagulho é louco. Boa. Boa. Fora. Eu fiz o mais difícil. Tem que tomar cuidado pra não deixar os caras vivos. Tem que tomar sempre cuidado. Ficar de olho nos caras. Se os caras estão sempre vivos. Viu só, safado? Vacila pra você ver. Vacila pra você ver. Vacila, vacila, vacila. Vou só aparecer de leve aqui. Meus dois filhos. Vambora. Meu trampo já tá feito. Chama, 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 chama. Absurdo. Absurdo. Uma nova arma desbloqueada. D-. Albre. Espada Samurai, vixi. Ei, cara. É bom ver você de novo. Você ouviu sobre o Massaqui na outra noite? Um bando de russos ouvi. Não o Amento, se quer saber. Dizem que um maníaco vestido com uma máscara de borracha fez isso. Quem será que é esse cara? Parece uma cena de filme de terror. Ah, sim. Eu tenho o filme perfeito pra você. Ali na mesa. Leve. E aí pra conta da casa. Divirta esse cara. Irmão, você está me deixando mal acostumado. E você está em todos os lugares. Trabalho em tudo. Virei. 25 de abril. Um dia antes do meu aniversário. Olá, é a Kate do Hotline. Serviço de Encontro de Miami. Hotline Miami, né? Nós marcamos um encontro para você esta noite. Ela estará esperando por você na Soft Quest. O que eu gesto na terceira place? 53 place. Como de costume, não esqueça de vestir algo sofisticado. Vou colocar minha melhor máscara. Nossa, isso é um absurdo, hein? Toco, 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 t sim? vamos lá vamos lá vamos lá tá maluco? ah aqui tem um chefe aquele cara ali é chefe depois a gente tem que matar ele também nossa velho aqui tem cinquenta mil humanos aqui o bagulho pega aqui o bagulho pega o cara ficou maluco vem aqui ah menino poucas ideias tem que fazer tudo sozinho né dá pra ir no soco com ele não lembro acho que não oh deus por favor não toma foi o olho filho eu sabia que ele me ia assim vambora vambora moça e aí nova máscara dom ruan nova arma Frasco de vidro. Oi, seja bem-vindo. Você não parece bem, senhor. Você está bem? Tenho certeza que você está bem para beber? Tudo bem, então eu vou arranjar algo especial. Você gosta doce ou azedo? Talvez você queira amargo. Aí está, senhor. Divirta-se. Onde está a senhora? Tem um... Tem um mano ruim aqui, hein? Opa, está aqui. Perfeito. Obrigado. Parte 2. Questões. Ah, você de novo? Parece que você esteve ocupado desde o nosso último encontro. Eu vejo que você lembra de mim agora, não é? Mas você ainda não sabe quem sou eu. Você não sabe quem nos apresentou, não é? Por que você voltou aqui? Você não é uma boa pessoa, né? Você me dá nojo. Uma imagem está começando a tomar forma. Gostaria de saber se é preciso. Algumas peças parecem não se encaixar. Ou talvez apenas eu não goste do que estou vendo. Eu acho que nosso tempo acabou. Mas vamos nos... Mas... Mas vamos nos encontrar... Mas nós nos encontraremos novamente. Eita, nós aqui decidiu... Essa conversão ficou. Antes de ir, temos quatro questões a considerar. Pergunta número 1. Você gosta de ferir outras pessoas? Pergunta número 2. Quem está deixando mensagens na sua secretária eletrônica? Pergunta número 3. Onde está você agora? Aí, aqui, com vocês. Pergunta final. Por que estamos tendo essa conversa? Isso é tudo por agora. Vejo você em breve. Você me fez as perguntas e me deu embora? Tá bom. A almoça está aqui, ó. Boa noite. Aqui é Blake falando. Nós temos um trabalho para você. Há uma canta de energia. Na 24 N.S. Street. Nós queremos que você conserte. Nós já enviamos alguém há algum tempo. Mas parece que ele não fez um bom trabalho. Só para lá agora mesmo. Eles estão esperando por você. Seja rápida e eficiente. Queda de energia eu manjo. Eu mando no lugar ficar em cima. Inimigos são prevencíveis. Pensão. Deixa eu ver essa nova máscara. Portas letais. Ah, tá. A vantagem de dar karma assim. É que você... Ui, tem uns cachorros. Eu tinha esquecido. Tem esses mãos junto com cachorro. O cachorro é tenso aqui nesse jogo. É que você... Não faz barulho. E barulho aqui nesse jogo é... Punk quando você faz, viu? Caramba, eu ali... Eu não me enboassa. Espera aí. Deixa eu matar esses caras aqui primeiro. Ah, filha da mãe. Perfeito. 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 Cadê o cachorro? Chama o cachorro. O cachorro não veio. Agora vai vir. Esse cara também. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui também. Oh, coisa boa. Só falta vocês. Ah, fala sério. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Ah, fala sério! Peraí, 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 peraí. Pô, menino! Batem isso aqui, que era pra mim ter passado essa fase. Puts! 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 Uou! Aqui tem esses caras, então pera aí... Boa graça! Gol! B mais? Saiu B mais? Garrão! Ah, olá. Bom te ver. Eu estava um pouco preocupado com você. As ruas da cidade não parecem inseguras mais, sabe? Com todas as mortes e tudo mais, quero dizer. Não se preocupe com o pagamento. Você é meu amigo. Seu dinheiro não vale aqui. Tenha uma boa noite. Ô bicho. Essa é a amizade que todo mundo quer, né? Os amigos aí, pá. Vamos lá, ó. A moça está aqui, ó. É, Dave. De controle de pragas de Miami. Nós precisamos de você. É o Dave, né? Cliente da 7th Avenue, 104th Street. Está tendo problemas com pragas. 104th Street. Tente resolver isso da forma mais rápida e difícil que você puder. Uma outra pessoa limpará o local depois que isso terminar. Cuidado para não acomodar nenhum dos vizinhos. Tá bom. Chocou. Estamos aqui para resolver problemas. Mesmo se o problema for matar umas pessoas. FULL HOUSE. Casa cheia. Deixa eu ver esse aqui. Andar rápido. Ah, tá. É legal. Isso aí é legal. Eu gosto do pão de furo porque ele... O barulho não vaza muito, né? É bom isso. Ah, tava bonito demais. Tava bonito demais. Ah. Você vai vir aqui? Então vem. Ah. Deu sorte ainda. Deu bom. Deu bom, deu bom. Pera aí que aqui a gente tem que fazer uma estratégia ninja. O cara morreu. Ninguém percebeu. Tá suave. Beleza. Show. Vamos subir. Pera. Ah, caçando. Tinha um mano aqui fazendo xixi. Me envia esse irmão. Putz. O velho. Pô velho. Venha bebê. Opa. Tem um cara armado ali. Pbo. Punta! Tá vivo. Chubra aqui. Pera. Calma. Calma. Ok, 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 ok Às vezes é necessário Às vezes é necessário Mas que eu não quero usar arma sempre Às vezes é necessário Nossa! Na base do desespero, você viu? Na base do desespero Opa Não, é aqui pra cima É isso aí Beleza Nova arma desbloqueada Denis Magno Essa é bruta Boa noite Como vai? Você parece um pouco distraído Algo está preocupando você? São tempos difíceis que estamos vivendo Eu sei Ainda não vi muitos clientes ultimamente Talvez eles tenham perdido o gosto pela pizza Talvez seja a hora de fechar de uma vez por todas De qualquer forma, pegue seu pedido aqui Tome cuidado agora É nóis Tamo junto Obrigado Pizzinha? Ô Pizza é bom demais, né? Olá É Dom Do Hotel Blue Nós precisamos de você essa noite Nosso recepcionista foi para casa devido aos problemas estomacais E nós teremos alguns clientes VIPs que estarão hospedados conosco hoje Lembre-se de oferecê-los uma estadia fantástica E essa será a superioridade principal essa noite Então vamos lá De novo Ó Temos os clientes lá E vamos Nada a ver Ué Deixa eu dar um talento aí É a cara da faxina Capítulo 6 Vambora Conhece com a faca Olha os homens tudo aí Eita Nóis Foi? Foi PAM Elevador Ah Pode querer depois ir por aqui, né? Vamos alando aí de novo Ai, que cacete Juvenil Juvenil Ali eu achei que era de vidro Quer quebrar? Irmão Não fala nada Fica no off Ah Que triste Silêncio Fala lá Nossa Vambora Opa Tá bem aqui por cima Irmão, será que eu devo te matar? Nós fizemos a chacina aqui Tá bom A menos Nova máscara George Nova arma Facão Tá maluco Facão é bruto Ei, meu amigo Rapaz, estou feliz de ver você Você está acompanhando as notícias Sobre os assassinatos? Isso é muito secreto Você não pode dizer a ninguém Mas eu tenho um amigo que é da polícia Ele me disse que há rumores por aí Pode haver mais do que um criminoso Talvez um bando inteiro Um grupo de pessoas vestindo máscaras E matando russos E como se fosse Desculpa E como se fosse um filme ou algo assim Certo? Bem, eu acho que é fascinante Certo Pode pegar qualquer filme Qualquer filme que você quiser É por conta da casa É pra isso que servem os amigos Oh, meu marido Parceiro É nóis Pegar esse aqui Pode ser? História sem fim Adoro esse filme Muito legal Tá bom Tá bom Você tá melhor Está melhor? Acho que sim É, Harry Da gerência Nós temos um problema Há uma grande bagunça Nos condomínios da 122 MC Avenue Street O cano de água De um dos residentes estourou Encharcando tudo Todo o prédio Vai ficar inundado Daqui a pouco Espero que possa consertar isso O quanto antes possível Não pegue leve Com esfregando Tá bom Tá bom Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tamo 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 Vizinhos 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 Esse cara tem que matar na bala. Olha o facão ali. Aqui ó. Ai cachorrinho. Não. Pô cara. Não menino. Ele ia morrer de projeito. Não 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 não. Esse cara aqui a gente tem que matar na base da bala. É só isso. Ah tem o mesmo andar. Acho que é. Tem o mesmo andar né. Sai. Opa. Alô. Ouve uma pequena moça de planos. Tem alguém passando trocas na empresa telefônica. Por que você não vai lá? E vê se pode dar um jeito nisso. Você sabe o que quero dizer. 342 New East New West Street. Acabou com isso. Vai vir caras aqui? Vai vir caras aqui? Ou não? Não é? Não é? Não é? Eita nós. Passaram o rodo aqui. Eita nós. Tem uma pequena metrilhadora ali. Você é o homem morto. Puta merda. Ele vai jogar a faca? Vai, garoto! Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode acabar agora. Não assim. Estou tão perto. É dessa vez não. Toma, garoto. Nossa senhora, sem carinho. Taco de wolf, monstro. Essa música é absurda, velho. Não, não. É muito bom, velho. Bebe, bebe, bebe. Nova máscara. PED. Nova arma. Lata de cerveja. Seja bem-vindo, senhor. Como você está? Você não parece muito feliz. Para ser honesto, eu não me sinto muito bem. Alguma coisa no ar? Não sei. Eu tenho esse mau pressentimento. Como se algo terrível tivesse acontecido essa noite. Eu não me senti assim desde São Francisco. Eu não gosto disso, nem um pouco. Então, que tal uma bebida? É por minha conta. Ah, demorou. Obrigado. Fala em bebida, toma uma água também. Tá? Do que é? Do que é? Do que é? Então você voltou? Como está se sentindo? Você não está bem. Talvez devesse ver um médico. Eu disse para não voltar aqui. Eu vejo que a minha opinião sobre você não importa. Se você insiste em voltar aqui, então eu deveria sair. Você já pensou no que eu perguntei a você na última vez? Eu não estou aqui para dar as respostas. Perguntas são tudo que eu tenho a oferecer a um homem como você. Se não está se sentindo bem, talvez devesse descansar. Algumas coisas funcionam melhor quando você não se esforça muito. Não importa quem você é, carregar muito peso. Inevitavelmente leva à ruína de tudo. A próxima vez que nos encontrarmos será a última. Eu posso ver isso em seus olhos. Antes de eu ir, eu vou deixar você com três previsões. Alguém que você conhece não é quem você acha que é. Caramba! Essa frase é verdade. Algo em breve será tirado de você. No dia 21 de julho, você vai acordar em uma casa maior. Isso é tudo. 27 de março. 21 de julho. 27 de março. Oi. Aqui é a Pet. Da Boate The Club. Nós queremos você como DJ essa noite. Você está livre para tocar qualquer tipo de música queira. Servir? Pô. Estamos na... 212 N... West. N-West. 24th Street. Avenida. Escolha uma roupa para arrasar. A gente serviu. Como é que é? Eu vou tocar essa música lá, pode? Quem mandou se apaixonar pelo up do DJ? Nossa! Olha essa música. Olha essa música. Olha essa música. Olha essa música. Não dá. Esse som é absurdo. Esse som é absurdo. Esse som é absurdo, pô. É bom demais. Esse... Nossa! Essa música é muito boa. Ah, eu ganho uma máscara nova, né? Entende. Então eles não atacam. Ah, é interessante. É interessante. Cheguei para a festa, meu mano. Nossa! Tem um vidro ali. Ah! Olha o vidrinho. Olha o vidrinho. Pum! Que vacilo, velho. Olha esse som. Meu amigo. Me pegou na boca do gol ali, hein, doguinho. Mano. Os caras têm a visão ali. Não conhece. Agora vocês vão ver o que é morto. Até tem um cachorrinho. Ah! O mais difícil eu fiz. É. Pum! 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 Ó, atrapa só daqui ó, de longe, de longe E aí, DJ, suba o som. Putz, tava sem bala ali, nem percebi, velho. Mais um andar? Vambora. Ah, não, não é queimou. Onde é o bagulho? Não é lá mesmo. Aqui, garoto. Aqui, garoto. Aqui, garoto. Dá pra me matar, se eu não me engano, lá do outro lado. Não, cara. Aqui, garoto. Aqui, garoto. É, o doquinho tá vindo. Eu não gosto de matar animais, né? Quem gosta, né? Quem gosta é a gente ruim. Não é mais um jogo. Não é preciso jogar. Não posso te ouvir. Opa! Volta, volta. É aqui. Hey, DJ! Tá maluco. Vamos embora. Tá. C- Rufus. Tem uma nova arma. Escorpião. Ih, tem um mano aqui, hein? Caído ali. Ei, cara. Tenho que te contar algo importante. Isso. Isso tudo não está acontecendo de verdade. Dê uma olhada. O que acabou de ver não aconteceu de verdade. Você parece não acreditar em mim. É, irmão. É falso isso aí. Então permita-me demonstrar. Ei, cara. É bom ver você. Rostos amigos são poucos e distantes nos dias de hoje. Você está em todos os lugares, cara. Pode levar o que você quiser, meu camarada. Tenha uma boa noite, cara. Até mais. Está falhando aqui minha transmissão. É o que, cara, ali? É o faxineiro, né? Não tem onde vai. Lembra o que ele falou? 21 de julho, né? Você tem uma nova mensagem. Olá, aqui é o Rick da Imobiliária. Vamos mostrar um apartamento no centro hoje. Na Seast West 121 Street. Apartamento 35, Open House. Passe lá quando você tiver tempo. Quase. Vamos lá. Crackdown. Ah, tem um jogo com esse nome no 360, né? Deixa eu ver essa máscara aqui. Sobreviva a uma bala. Ah, interessante também, hein? Coins de fúria. Vamos lá. Oh, cáspita. Puts, tem um cara aqui embaixo. Ai, doguinho. Puts. 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 Olha a buna. Beleza. Ó, aqui tem vidro Vidro é fogo Que vidro Pô, eu errei, cara Não foi, né? Coisa boa Coisa boa Pô, menino, eu nem te vi Agora o bagulho cancelou Louquinho, se confundiu Não, tinha uns meninos ali, eles me ouviram Olha o bagulho, olha o bagulho maluco Ah, errei o time Quase errei o time de novo Vem aqui, irmão Pô, velho Você veio mesmo Uma loucura Ah, eu acho que aqui essa parte Depois Vem os caras invadem e a gente tem que fugir, né? Tem um lance assim É mó treta, mó treta essa parte, mano Ó, vacio Na base da faca, filho Socorro! Olha lá, viu? Embora! Esses caras não dá pra matar O que você quer? Ué, você matou o cara! Eu tô vendo o cara ali caído! Poderia ser pressário? Estamos fechando Você matou o meu amigo? Vou te caçar, vou te caçar Três de junho, tá chegando! Olá, aqui é o Thomas do Downtown Relec-chan-chan Relec-chan-chan Nós precisamos que você substitua alguém na recepção dessa noite Um dos nossos entregados ligou dizendo que estava doente Vista algo apropriado e discreto Tá bom, tá bom Plow, plow Plow, plow Plow, plow Ok, ok, ok HOTHAB Deixa eu ver essa máscara Munição extra Ah, tem bastante máscara ainda pra virar Olha isso Muita máscara até BAM! Eu não lembrava que era tudo isso de máscara não Ó Ali já tem uns mano Aqui qual é o lance? Chama a atenção daqueles caras Eles vão vir aqui de todo jeito A gente já quebra os malucos Olha só Olha só E aí o que a gente faz? Toma ali! Tchau 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 Ai 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 Ok Cadê os outros? Tchau 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 Você ainda não usou a balda? Boa! Eu vi ele! Meu Deus! Foi POG! Hehehehe Poucas ideia Tem mais um irmão aqui Tem mais um irmão aqui Tem mais um irmão aqui O vacilo do Jeca viu Ah Fala sério Sai de perto de mim Sai de perto de mim Todos vocês Sai! Nossa senhora O que? O que? O que? Quanto é um outro plano para subir? Perfeito Para cá Para cá O que? O cara está ali Menino Fala sério Fala sério Tá Meu Deus, tudo vindo aqui Ah, eu tava indo bem Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Vem, bebê Vem, bebê Tem mais coisa aqui Tem uns mano ali Tem outro mano ali em cima Beleza, show Vambora Pan Pan Coxa Coxa Ah, tem esse cara grandão Não dá Esse cara grandão é Freud E aí E aí Pô velho, eu soltava a arma Ah, mas contra ele parou, eu soltava Ok Ok Não vai meter esse foco não Ah, o dogginho Da vida, velho Da vida, velho Putz, que vacino Beleza Beleza Ok, 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 ok Que vacino Que vacino Não é esse time, Eduardo Cachorro Cachorro, como vê Cachorro, como vê Pô, de costas Pô, de costas De costas não dá, né Velho Aquele é soco de costas Dos outros O cara atrás de mim Vou te matar Se errar o time já é Olha lá Errei o time, passei de jeito Jake Putz Eu tenho que matar aquele cara, velho Tchau 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 Vamos lá. Foi todo mundo? Foi. Só tem um mano. Ok. Vamos. Vamos lá. Legal. Martelo? Tijolo? Ah não, isso que a gente fez muito ponto. Olha lá, o mano matou aqui também. O que você está olhando? Ei, eu te reconheço. Você parece muito familiar. Já nos encontramos antes? Seu palhaço. Você matou, amiguinho. 8 de junho. Sai da minha frente, babaca. O que você está fazendo aqui, irmão? Esse é o dia do escritório. Só queria lembrar que você me deve um relatório até amanhã de manhã. Quero tê-lo na minha mesa até as 8. O endereço é 32312 Cideran Street, C-West Street, caso você tenha esquecido. Click, 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 click. Ficou bravo, vamos. Deadline. Fim da linha. Deixa eu ver as outras mensagens aqui. Pag de roubo. Não tem isso, hein? Arremesso os letais. Filho da mãe. Pô, velho. Eu não fico vivo. Se me se fosse a 2, né? Você é de palhaçada, Eduardo. Não, tem os vidros 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 vidros. Temos que matar os caras aqui. E aí, malandro. Foi todo mundo? Foi todo mundo. Não, foi todo mundo não. Ok, perfeito, perfeito. Ah, fala sério! Ah, fala sério! Rala, malandro! Rala! Já era, filho. Vambora! Rala, malandro! Quer dizer isso? Nossa senhora! Rala, malandro! 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 Não dá velho, o cara lançou 300 O cara me lança O cara me lança O cara me lança O cara me lança O cara está passando rodo em todo mundo O cara me lança 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 Vão, cara! Boa. Fish. Fish, não é o carro. O que é isso? 13. Capítulo 13. Assalto. Tira os silenciosos. Nossa, essa música também é absurda. Aqui a delegacia. Bem caros. Calma, bebê. Perfeito. Ali o elevador. Esses caras não morrem no soco. Tem isso. Como que você... ... 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 Quase deu ruim ali, hein? Pô, deu ruim com a cara. Pô, velho. Pô, deu ruim com a cara. Ah, isso tá de brincadeira. Pô, deu ruim com a cara. Pô, deu ruim com a cara. Cara, para de mirar. Agora você mira. Que mesa? Cadê o outro cara? Cadê esse, mano? Você só pode estar brincando. Por que você está... Olha, cara. Sinto muito por sua garota. Não foi nada pessoal. Eu sei que você fez tudo para estar aqui, mas acho que você é uma decepção. Eu não tenho a mesma resposta para você. Meu amigo. Droga, isso dói. Você sabe. Podemos não ser tão diferentes, você e eu. Você também está recebendo telefonemas estranhos? Eu gostaria de ter algo a dizer, mas não tenho. A polícia pode saber mais sobre essa bagunça que eu. Eles devem ter um arquivo do caso aqui em algum lugar. Eu pediria para poupar a minha vida, mas parece que você mudou de ideia. Vou poupar a sua vida, irmão. Você matou minha mulher. Eu vou poupar a sua vida, irmão. Eita, nós. B. Nova máscara. Zaki. Nova arma. Matelo de forja. Estrela ninja. Nossa senhora. 23 de julho. Suspeitos afirmam ter sido ameaçados de morte através de mensagens em suas ligações telefônicas rastreadas por um clube na Sof 816 BH Street, que podem ter ligação com a máfia russa. Diversas contas de atividades ilegal reportada. Evidência suficiente para uma garantia. Tá bom? Janela e como mais um, tá? Padrão, padrão. Você tem aqui, Antony. Ai! Oh, menino! Olhe o som. Ah, velho. Você é maluco? Parece doido. E por cima, cara. Ah, velho. Pô, essa música é muito louca, velho. Sai, cara! O cara mais ridículo morrer do jeito mais... Puta, cara, chato, velho. Boa garoto! Vamos ver como tá aqui. Ah, fala sério? Bebê! Esse cara não vai sair daqui. Eu tenho que pegar aquela arma. Porra, velho! Filho da mãe! Chato! Me pega aqui! Me pega! Me pega! Quantos faltam? Quantos faltam? Só falta esse safado! Vamos lá. Vamos voltar mais. Pô, velho! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Deixa eu ir comigo. Ai! Olha o som. É muito louca essa música. Essas músicas até é muito da hora, velho. Espera aí. Cara, tem que ir ali atrás. Tem que ir atrás da pilastra ali. Eu acho que é isso, pô. Tem que matar essa moça aí. Não, não é não. Eu tenho que jogar nela esse bagulho. Eu não lembro. Ah, essa é tudo. Tem que jogar. Tem que jogar essa parada nela. Meu Deus do céu, velho. É mesmo. Essa pantera aí. Tá, aqui tá, hein. Olha a pantera aí. Eu acho que é. É isso mesmo, viu? Nunca vi nada igual. Agora eu quero ver quem está botando essa massa. Calma, malandro. Acho que é só você agora. Não tá desempressionado. Putz, mó treta, velho. Ele é muito rápido. E aí Tá. Eu soube hola. Não, não fiz isso. Não, não fiz isso. Não, não fiz isso. Não, não fiz isso. Tirei uma. Mano, que bacilo. Tirei uma. Tirei uma. Tirei uma. Tomei, velho. Posso ver onde isso tá indo. Vou pro pau do prazer. Filho da mãe, ele se matou. Olá? Olá? O que está acontecendo aí embaixo? Estou tentando dormir. Tem alguém aí? Pode me ouvir? Olá? Maldito telefone. Eu odeio pra caralho essas porcarias. Calma. Calma. É ignorante. Só fala besteira. Ah, então é você que está causando o tumulto? O que você está fazendo aqui? Na verdade, por que não pulamos os detalhes? Tenho feito tantas coisas horríveis. Nada parece importante. Importar mais, não é? Eu não vou a lugar algum, como você pode ver. Vá em frente. Faça o que for que eu vou fazer. Sem carinho, filho. Deus. Deus! Segue! Segue. Mas tem uma... tem um... é... tem um capítulo extra aqui, né? Respostas. Answers. Isso agora é louco o bagulho, hein? Você fez isso que eu sou idiota? Hum, eu tenho cara de idiota? Eu sei que você não está me dizendo tudo. Você me ajudou a entrar nessa bagunça. Você me disse que seria emocionante, não disse? Bom, estou entediado pra caralho. Acabou, cara. Pra mim chega. Eu quero sair e você vai me dizer como. Esse jogo idiota vai acabar agora. Você me ouviu? Tá bom, tá bom. Calma aí, cara. Você não percebe em quanto problema eu vou me meter? Tem um cara escondido no Blue Dragon. Um pequeno restaurante chinês no centro. Ele sabe, mas apenas não ensine meu nome pra ninguém, ok? Eu já estou praticamente morto. Agora. Safe house. Eu estou com o pelo, velho. Tá. Eu queria jogar naquele outro mano ali. Ah, o cara ali na cozinha, velho. O cara ali na cozinha. Então é melhor você responder minhas perguntas Ok Quem são as pessoas que continuam me enviando mensagens E nem pensem em mentir pra mim Ok Eu não vou hesitar em puxar o gatilho se for necessário Eu vou contar tudo o que eu sei Só não me machuque Eu não posso te contar quem manda aqui Mas eles estão usando O fone e ROM para limpar o rastro deles Eu só os ajudei a instalar o sistema de segurança na delegacia Você vai ter que requear o sistema deles para rastreá-los Eu me escondi assim que o trabalho acabou Eles pareciam ter algum formulário de agenda política O que me deixou morrendo de medo Eu gastei tudo o que eu tinha economizando Comprando esse ninja rápido É tudo o que eu tenho Você fala eu acredito Vou lá Se for mentira eu vou te buscar A mais O Rick Desciso demais o Flórida Se receber uma mensagem Olá Aqui é o Mark Da Miami Entregas Parece que você perdeu a sua entrega na noite passada Temos uma outra parcela pra você hoje Por favor Entregue na St. West 107 Nossos clientes não irão tolerar outros atrasos Boa Beleza 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 Pa CONGBO A CAP Coatei Mis 17 Fungil Es Tá Vem aqui, irmão! Filho da Mãe! Ah, bebê! Perfeito, vambora! Tem uma faca sobrando ainda. Ah, garoto! Eita, nossa! Tem um cara com arma aqui, né? Ah, fala sério! Ah, não! Tô vindo bem! Nossa Senhora! Que que é esse cara que não dá tiro ali embaixo, velho? Pô, é que encabeira, né, velho? Tchau! 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 Pô, velho Ah, fala sério, eu fui a Fwake Pepepepepepe Ok De novo Nossa, que ódio cara, que ódio Tem mais cara aqui Nossa, tem um mano ali embaixo Oh velho Aqui Putz, eu achei que ia estar escondido E aí E aí E aí E aí Rala Agora o bicho pega Porque o que acontece Eu tenho que ir ali em cima Meu Deus Tinha um cara aqui de 12 Tá Mais Ai Esses filhos da mãe Olha Olha Esse cara é danado Esse cara é danado E aí E aí Rala Rala Não Não Tá bom Caramba Deixa eu tentar matar esses caras Calma Calma Que o bagulho vai ser louco Ah E aí Esse mano do taco Tchau Que o bagulho vai ser louco E aí 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 Foi eles E aí E aí E aí Nossa senhora E aí O livro foi dois em a menos Grandão Pistola Metralhadora MP5 Você tem uma nova mensagem Oi, é a Jane Foi bom vê-lo novamente Que tal o teu encontro essa noite? Me pegue na 158 Street Por volta das 9, ok? Invista Um daqueles belos ternos que você tem Que você me levaram a algum lugar chique essa noite Tá bem, irmão? Nossa, acredita que ele só tem arma Capítulo 18 Três só Eita Ah Aqui é aquele lugar que rolou a chacina Quando eu vim aqui e matei todo mundo Pode crer Quando depois eu fui aqui e tava todo mundo louco Fique longe de mim Segurança, seguraça Olha ele Senhor, por favor, não me mate Por favor, eu faço qualquer coisa Interessante North 87 Place É Então é lá Onde você estava se escondendo Ih, olha o cara aí, ó No caso eu, né? Sai daqui se você não quiser morrer Ok, faça do seu jeito Mostra de visos Onde você está Mostra de visos uma nova mensagem. Oi, é o Ben, de Miami, funerária. Só estou ligando para dizer que nós temos túmulo, que você encomendou e está pronto para ser entregue. Com sorte você o receberá, antes do fim de semana. Beleza. É nóis, é nóis. Tô no jogo. 19, nossa, olha o som. Ah, safadinho. O que é isso? Parece que eu preciso de uma senha para ser o computador. O que está acontecendo aqui? Quem são vocês? Estamos jogando um jogo. Não estamos? E você é um dos nossos peões, não é? Eu acho que isso significa fim de jogo. Para quem vocês estão trabalhando? Vocês são os caras do telefone? Não mesmo. Nós somos independentes, fizemos tudo sozinhos. Difícil de acreditar, não é? Vocês acham que isso é um jogo? Por que estão fazendo isso? Não. Quer dizer que você não gostou? É uma pena. Escolheu uma pergunta. Por que vocês estão matando pessoas? Não matamos ninguém, você matou. Eles eram todos escolhas de qualquer maneira, não eram? Você acha que eles mereciam viver? Você acha? Eu tinha que escolher as perguntas, eu estava lá. É isso. É isso? Ah, você parece decepcionado. O que você esperava? Acho que já está bem de perguntas. E agora é a sua vez, seu nojento. Seus palhaços. Você estava fazendo essa porcaria? Acabou. Os caras, viu? Mas ainda tem mais perguntas. É por isso que os caras fizeram dois. Não, além do jogo ter feito sucesso, obviamente. Mas eles fizeram dois por causa que tem mais perguntas. Pô, Hotline Miami é absurdo, cara. Eu acho um jogo fenomenal. Ele só tem um problema. Ele é curto. Mas ele é muito legal. Eu acho ele um jogo muito legal. Nova Máscara, Louie. É isso, né? Está pago. Hotline Miami está pago. É isso. Se você assistiu até aqui, muito obrigado e até a próxima. É isso.